E é o que fala na Bíblia, é na Bíblia que ele vai ao inferno, isso está na Bíblia ou são os textos apóstolos? Na verdade, nós rezamos isso no credo, nós rezamos no credo, e é uma compreensão teológica o seguinte, ir aos infernos, inferno, inferno, tem uma bala aqui, essa é a bala de verdade? É, de verdade. E o inferno, inferio, vem do latim inferi, inferior, reinos inferiores, a compreensão mais ou menos é que o céu está lá em cima, o inferno está aqui embaixo. Mas, o que é essa compreensão? A salvação que Jesus, que a salvação que Jesus traz, é uma salvação esperada desde o começo da humanidade. Então, a compreensão é o seguinte, as pessoas que haviam morrido antes de Jesus, morrer na cruz, porque a cruz é o sacrifício redentor, essas pessoas estavam nos inferiores, não no inferno, nos inferiores, na mansão dos mortos, o pessoal chama também, na mansão dos mortos, esperando o dia em que Jesus fosse morrer e ressuscitar, para levar todo esse pessoal para o céu. Então, é uma visão pedagógica de que quando Jesus morre e ressuscita, ele vai lá na mansão dos mortos, e pega todo esse pessoal e leva para o céu. Porque a salvação que Jesus faz, ela é total, para frente e para trás. Ou seja, uma bomba atômica, atinge todo, então quem estava aqui é salvo, quem está aqui é salvo. Inclusive, quem não sabe quem é Jesus também será salvo, pela sua ressurreição e morte e ressurreição. Mesmo quem não... Quem não conhece Jesus. Ah, é? É. Por isso que, aí uma coisa interessante que alguém poderia ter perguntado, Ah, padre, por que a igreja uma vez falou lá atrás, em 1200... Fora da igreja não há salvação. O que? A criança tem que ser batizada, senão ela vai para o inferno. Não é fora da igreja, não é fora da igreja católica não há salvação. É fora dessa compreensão da salvação que Jesus oferece para nós. Quando eu celebro a missa, eu seguro o cálice, não é o momento, que é o momento mais importante, e falo assim, Tomai, bebê, e seu meu corpo... Que é dado para a remissão de todos. De todos. Ou seja, a compreensão de todos. Em latim, a palavra que usa é multos. Multos. Que não é o muito nosso. Multos significa... É na... Na totalidade. Na totalidade. Então, ou seja, é a salvação que acontece para todos. Ou seja, a salvação de Jesus, ela atinge a todas as pessoas, né? A todas as pessoas.